Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro Carlos Marum, da Secretaria de Governo, falou com a imprensa na tarde de hoje sobre uma reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. A principal pauta dos ministros foi o rebaixamento da nota do Brasil por uma agência internacional, anunciado na semana passada. Quanto ao rebaixamento, o Brasil vive um bom momento, inflação baixíssima, juro baixíssimo, geração de empregos aumentando, tivemos um excelente Natal, mas sofremos um revés com esse rebaixamento, que é um revés que nós não podemos e não devemos subestimar. Nós tratamos com seriedade isso, mas, na verdade, não há como se negar que isso venha corroborar o que o governo vem dizendo já há um bom tempo. Sem que nós venhamos aprovar uma modernização da nossa Previdência, que a transforme numa Previdência mais justa, menos desigual, o Brasil tem poucas chances de viver um futuro de prosperidade e quase que está condenado a um futuro de incerteza. A expectativa do governo é que a reforma da Previdência seja votada em meados de fevereiro. O ministro Carlos Marum avaliou que o cenário para aprovação é cada vez mais positivo, tanto pelo crescimento de apoios de parlamentares como pelo apoio da sociedade. O governo federal lançou um novo canal online para que os brasileiros façam sugestões para melhorar a qualidade dos serviços públicos. O Simplifique é mais um avanço no trabalho para reduzir a burocracia. O engenheiro Paulo Ricardo veio até o Naora, uma unidade de prestação de serviços públicos do Distrito Federal, para tirar a segunda via da carteira de identidade e pedir o religamento da água de sua residência. O engenheiro conta que teve os problemas resolvidos, mas que foi necessário vir à unidade duas vezes. Eu fui bem entendido, mas poderia ter resolvido de uma única vez. Para eliminar as barreiras que existem entre o cidadão e as instituições públicas, o governo federal criou uma plataforma na internet para receber sugestões que possam contribuir para a melhoria da prestação de serviços. A ferramenta na internet é o formulário online Simplifique. A medida faz parte do decreto de desburocratização do governo federal. Ele pode, na verdade, fazer três tipos de demandas. Ele pode reclamar da má prestação de um serviço. Ele foi num hospital federal e ali a questão de identificação, a questão de encaminhamento, a questão de atendimento é ruim. Isso é uma forma que a plataforma também permite. Ele pode denunciar o descumprimento do decreto, onde o próprio decreto traz o princípio da boa-fé, quando exige dele reconhecimento de firma, entrega de documento autenticado, coisa que o decreto proíbe. Ou ainda, ele pode sugerir qualquer tipo de modificação. Para ter acesso ao Simplifique, o interessado deve entrar na página do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. Na parte de cima, deve clicar na opção Simplifique. Uma nova página será aberta. A pessoa deve, então, escolher um item sobre qual serviço público ou para qual órgão quer enviar a manifestação. O próximo passo é preencher o formulário e enviar. Segundo o ouvidor geral da União, Após o preenchimento, vai ser gerado um número de protocolo para o acompanhamento. As ouvidorias do Poder Executivo vão assegurar que todo cidadão possa ter a sua pergunta respondida. A gente tem que lembrar que o serviço público é feito para a população. Se a população não consegue exercê-lo, não consegue usufruir do serviço pela burocracia, cabe à administração pública ouvi-lo e modificar seus procedimentos. Esse canal de sugestões do cidadão é fundamental, porque o cidadão é que sabe onde é que o sapato aperta, qual é o calo que dói mais, qual é a necessidade. Então, a solução tem que vir de quem vive o problema e não de quem está sentado no escritório, por mais boa vontade que esse funcionário do governo tenha. As bacias hidrográficas da Amazônia, do São Francisco e do Prata nascem no Cerrado. Por isso, é tão importante preservar e recuperar áreas degradadas no bioma, especialmente aquelas que ficam nas margens de rios, lagos e nascentes. Aqui no Distrito Federal, a Agência Reguladora de Águas organizou um mutirão para replantio de espécies nativas na orla do Reservatório do Descoberto, que abastece a capital do país. Jomar acordou cedo no fim de semana para plantar mudas e sementes na orla da Bacia do Lago do Descoberto, no Distrito Federal. Ele foi convidado por um amigo a fazer parte de um projeto de restauração da área e por se preocupar com a natureza e a falta de água no futuro, aceitou o convite. Nós estamos fazendo uma ação que é a questão da preservação da mata ao lado de lago, que é muito importante. Nós estamos com um problema sério de racionamento no DF, passamos por racionamento de dois dias e isso é preocupante. Se a gente não fizer esse tipo de ação, lá na frente pode chegar um tempo que a gente não tenha água para nada, durante muito mais tempo do que o que nós passamos agora. Esta área, que deveria ser preservada, foi desmatada para virar um pasto. Agora, com um plantio de 1.500 mudas e 208 quilos de semente, ela será restaurada e em um ano deve ter cara de cerrado novamente. O cerrado nativo também, na verdade, tem essa capacidade de infiltrar mais a água da chuva para dentro do lençol freático. E a gente também está querendo estudar isso, faz parte dessas ações que a gente vai fazer maiores no futuro, de estudar como que é essa relação. Restaurei essa área, ela está infiltrando mais a água, está dando mais disponibilidade de água para a gente depois da época das chuvas. Essa é uma ação conjunta do governo e da sociedade. O reservatório do Descoberto é responsável pelo fornecimento de água de 60% dos moradores do DF e chegou a 5,3% de sua capacidade. O menor nível da história. Morador da região, Francisco, também participou da ação. Tem duas dimensões. A primeira é a possibilidade de você garantir o lago com água, que quando você planta, restaura as margens, você evita assoreamento, você faz com que a terra respire, e a terra respirando, ela gera mais água. E a segunda é a última, a gente vê que essa coisa voltando ao seu estado, que era há 10 anos atrás. E quem participar do 8º Fórum Mundial da Água, que vai ser realizado em março, em Brasília, também pode ajudar em uma ação como essa. Durante a inscrição para o Fórum Mundial da Água, as pessoas têm a oportunidade de fazer uma doação para que haja um processo de neutralização do carbono gerado no evento e também para que haja um legado do Fórum. Então a gente vai trabalhar na bacia do Pipiripal, uma outra bacia que também é usada para abastecimento humano e já tem um projeto lá mais antigo. A gente vai trabalhar com a restauração florestal lá, parecida com essa daqui. 2 milhões e 100 mil reais vão ser investidos na estruturação da produção pesqueira familiar no Pará. O projeto vai garantir segurança alimentar e geração de renda para 800 famílias de pequenos e médios produtores em 17 municípios. Estão previstos cursos de capacitação aos produtores, recuperação e adaptação de viveiros, implantação de tanques e fornecimento de insumos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.